E aí, eu sou Eliseu Lourenço e no vídeo de hoje vou estar tocando a música Descansarei, vou estar gravando com a Telecaster da TL Custom, beleza? E mano, deixa um like aí no vídeo pra dar aquela força de sempre, pra alcançar mais pessoas e compartilha também, cara. Você sabe que eu nunca peço pra compartilhar, né? Então dá aquela compartilhada, beleza? Vamos lá pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Eu tenho uma novidade pra vocês, dia 10 de maio eu vou estar lançando uma parada bem legal mesmo, vou estar falando mais nos próximos vídeos, beleza? Vai ter uns bônus bem da hora pra vocês. Manos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fico grato por ter assistido até o final e galera, tamo junto, fica na paz e um abração.